Mais um vídeo aqui para o canal pessoal, olha só essa maravilha aqui ó Esse aqui é o capim na pie, mas o grande detalhe aqui ó A chuva, ó, uma pequena chuva que caiu, né? Fez a capineira aí, né? Tá aquele salto, aquele boom Ó, a capineira cresce certinha, né? Uniformemente Toda bonita, ó, capimzinho na pie aí, tá aquele jeito, né? Mas o nosso vídeo de hoje, pessoal, é que eu vou mostrar a vocês, né? Essa aqui a gente cortamos, tem mais ou menos aproximadamente umas duas semanas já que cortamos ela, né? E acabamos de cortar E hoje eu vou entrar em mais uma capineira, né? De mais um capim na pie Essa área aqui ó, essa área aqui Muitos aqui vão lembrar, é uma área que eu tava tratando dela, que ela tava bem fraquinha, né? Que a gente cortamos, demorou de molhar Devagarzinho, a gente molhando, irrigando, jogando uma dubzinha Ela desenvolveu, tá vendo? Não ainda tá 100% da forma que deveria estar Mas já vai dar pra cortar, né? Já vou começar a cortar ela pra dar os animais Hoje, agora, nesse vídeo aqui pra vocês, ó Tem um capizinho até bom, até o final lá Vai dar pra passar pelo menos uma semana, né? Ela tava dessa forma aqui, tá vendo? Deixa eu te chato aqui, ó Aqui tem uns pezinhos que tá fracos ainda Aqui é um morrozinho, né? Parte mais alta, mas já tá bem tratada Bem adubadinha E aqui agora tá precisando de água, né? Aqui, o que tá acontecendo é irrigação que ficou longe, né? Ali tem um meico ali E aqui tem outro meico Aí eu vou colocar outro meico aqui no meio, ó Pra molhar mais, né? Porque como o cano tá lá A pressão fica mais lá, né? E aqui no final tá ficando pouca, pouquíssima Tá vendo? Então essa ponta aqui tá bem mais fraca Daqui pra cima já é o capim azul Como você já sabe, né? É maravilha Então nós iniciamos o corte Nesse período de seca do capim Iniciamos a primeira capineira Foi essa aqui, do capim azul Pequeno também, né? Daqui pulamos pra cá Que agora a gassalha está brotando super bem Através da chuva Daqui pulamos novamente pro capim azul Que é aquele de cima aqui, ó Que já tá brotando daquele jeito, ó Olha como é que tá bonito Cortamos essa área Acabamos um ponto, né? Essa área aqui E agora eu já vou entrar agora Novamente no capim na pi E depois daquilo ali, Diego Eu espero que De acordo com o corte daquilo, né? Pelo menos aquele de cima ali Vai dar ponta, né? Espero que Deja ponta E isso é questão de mais uma chuvinha, né? Mais uma chuvinha pra bombar o capim E também O sol quente, né? Porque o capim gosta muito do sol Aqui mesmo Deu a chuvinha, eu só bato em cima Olha como é que tá lindo, né? Espetacular Super Folhoso, né? Bem Bem manejado aí O capimzinho Bem perfilhado, tá vendo? Em tempo de seca A mesma perfilha Mais devagar, né? E eu vou entrar nessa área aqui, ó Do capim na piseira E aí o pessoal fala É por isso que eu não amo, tá vendo? O capim na piseira Planta o capim açude, né? Só o trabalho aí O bichinho tá implantado A gente tem mais, né? Nesse período de seca aí, ó Aqui outro ponto também Que ele tá mais Mais faladinho, tá vendo? Esse ponto aqui, ó Então provavelmente eu vou deixar Por último Pra cortar por último, né? E vou vir cortando Lá pra cá, ó Lá do fundo E aqui também Possivelmente também Tá mais atrasado Por causa da sombra, né? Tem que pegar muita sombra aqui, ó E aí De manhã saiu todinha Olha a zé que eu vou cortar aí, ó Maravilha, hein? Se você já gostou do vídeo Vai deixar um like Se inscrevendo no nosso canal Muito importante Pra dar um trabalho Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí, né? Já cortadinho, já Aqui está o capimzinho, pessoal Ó Cortei duas ruas, né? É claro Nas duas primeiras O regimento foi pouco Aí eu cortei bem devagarzinho, né? Pra controlar O mato também Lá pra cá Eu vim arrancando os matos Me cortando o capim baixo, né? Vim organizando também O máximo possível de folhas, né? Porque Essa pontinha aqui Tá muito pequenininha Depois dessa pontinha, ó A área ficou limpinha O capim todo Tudo, ó Juntadinho Já ficou só pegar, né? Com a carroça E levar pra máquina lá Olha como é que ficou Nem parece Tem capim plantado aqui, né? Foi dessa forma aí, ó Corte bem baixinho, né? Abaixo de 5 centímetros Isso aqui vai ajudar a gente, né? Pra Quando vem a chuva agora Esse capim vinha renovado, né? A gente vai dar Uma nova força pra ele Então por isso que eu quero Cortar Toda essa área aqui, ó Que tu vai ver um novo círculo Aí vocês vão ver um capim bonito, né? Agora tá adubado Tá controlado o mato, né? Só precisa sair agora Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Inscreva-se no canal, né? Nos ajude E se ajude também A gente tá esse conteúdo Sobre ovinocultura Sobre capineira, né? Diariamente aqui no canal Tentando mostrar, né? Da forma mais simples, né? Como é que a gente trata dos bichos Como é que a gente Cuida dos animais Então se você tiver interesse Em investir de vídeo, né? Você tem vídeo aqui Diariamente pra vocês Um forte abraço